Olá, minha gente. Muito boa tarde. Estou aqui, aqui na chácara da minha prima Silvana. Aqui à frente está a dona... Como é o seu nome? Aparecida. Qual que é o seu sobrenome? Urbano Gatavesco. Isso. A dona Aparecida, ela era de? Brotas. Conta um pouquinho a sua história pra gente. A senhora nasceu em Brotas? Eu nasci... Não. Eu nasci numa fazenda que chamava Paineirinha. É um sítio. Um sítio. Aquele tempo era gozado, né? É. Quem que a senhora conheceu que marcou a sua vida? Os seus irmãos? Como foi a sua vida em Brotas? Eu conheço o tio Bacão, o tio Luiz. São todos meus irmãos. São seus irmãos. Os seus irmãos tinham aptidão por música? Nossa! Nossa! Sim. O Bacão era violeiro, né, Vana? Isso, ele era violeiro. Conta pro povo aqui, pra todos os meus amigos aqui, que vai ver. Quem que o seu irmão ensinou a tocar violão? Ixi, quem que eu não sei. Agora eu não lembro. Ah, o meu irmão Bacão, hein? Ele ensinou quem? Um moço muito famoso, que canta maravilhosa, né? Maravilhosamente bem, que é de Brotas, né? É Brotense. Brotense. E quando ele era criança, o seu irmão Sebastião dava aula de violão pra ele. Dava. Esse homem tão famoso hoje, né, que vai em tantos programas da TV, se chama como? Da Daniel, né? O Daniel. O Daniel, uma pessoa extremamente humilde, né, Dona Cida? Ixi, o Daniel. Conheceu o Daniel, né? Ah, mas conheceu o Daniel uma pessoa. Que a senhora tinha as crianças pequenas, né? Na época. E o seu irmão, eles ficavam todos sentadinhos, e o seu irmão ensinando eles a tocar violão. É isso. E como o Daniel era de Brotas, é de Brotas, né, mora em Brotas, ele cresceu com a música, com o violão na mão e aprendendo com quem realmente sabia, né? Isso. Então, e o que a senhora me fala sobre isso? Como que era a vida lá em Brotas? Todo mundo se conhecia, né? Cidade pequena. Era uma maravilha. Isso. A gente era um povo dado. Lugar pequeno, cidade pequena. Isso. Não tinha nada disso. Havia muita união, né? As famílias ficavam sentadas na porta. E a senhora é brotense, né? A senhora é brotense, olha que bênção. E naquele tempo as pessoas ficavam sentadas na porta, né? No portão, as crianças brincavam na rua, não é? A senhora não era desse tempo? Era. Foi criado tudo solto, não é? E o que mais marcou a senhora, quando a senhora via, porque a senhora presenciou isso, né? O seu irmão ensinando violão. Não foi um tempo em que a senhora... Não tocava violão, outro violino. Violino? Olha que bênção. Era uma família de instrumentista, né, dona Cida? Eles eram instrumentistas, né? E que honra ter dado as primeiras aulas de violão pra ele, né? Pro Daniel. E eu acredito que o pai do Daniel também, né? Ele devia ter também a sua... Ele devia prestigiar nesse trabalho. E devia conhecer muito o seu Sebastião, né? Sim. Sebastião como? O seu Sebastião Urbano, né? O seu irmão. Meu irmão. Então, o pai do Daniel ainda é vivo, é um homem forte. Acredito eu que ele lembre desse seu irmão. Embora que já tenha ido pra Glória, né? Mas uma coisa que eu sempre tive vontade era de ir pra Brotas e conhecer o Daniel. Eu. Maristela. Ai, o Daniel é uma pessoa... É. Nossa, Vana. Então... Não tem igual, viu? Então... Então, o que que a senhora tem pra me falar sobre a música? A senhora gosta? Porque a senhora viu que a senhora cantou, que beijinho doce. Eu amo. A senhora ama. Eu amo a música dele. Também, né? E outra... O que a senhora me surpreendeu com a Silvana? Que a Silvana tá aqui, não quer aparecer, né? Mas a gente vai dar uma palinha pra ela, né, Silvana? A minha... A violonista que tá aqui toda compenetrada no celular. Mas deixa eu falar aqui, ó. A senhora sabe que quando a senhora cantou aquela música, que beijinho doce, eu fiquei emocionada. Eu tinha que me conter. Por quê? Porque eu vi quando a senhora estava cantando ali aquela música, que a senhora foi criada no mundo de instrumentistas. Deve ter ouvido muito seus irmãos tocando. Meus irmãos eram tudo... Tudo instrumentista. Então, pra mim, mais uma coisa que eu descobri, que... Como esse mundo é pequeno, né? Eu que gosto de tocar as músicas do Daniel, que eu toco, né? E nunca coloquei nenhuma música dele no meu canal, porque... É muita responsabilidade. Eu não tenho coragem. Eu juro que eu não tenho coragem. Mas eu toco porque eu sou aprendiz. Então, dá pra se sentir, né? Que é quando a gente não... Não tem coragem de expor. Mas fala uma coisa aqui pra mim, Dona Cida, que a senhora tem vontade ainda de fazer. A senhora tá com 89 anos, não é? O que a senhora ainda tem vontade de fazer? Não, Dona Cida. Não, Dona Cida, não tá. Não tem tristeza, não. Olha, a maior prova disso, a espiritualidade, né? A senhora foi o espírito jovem. Isso que importa, viu? E com a idade... E a sua maneira de pensar me deixa, assim, uma emoção, que hoje, ao chegar aqui, que eu abracei e chamei a senhora de mãe, eu tive muita vontade de chorar. Porque eu vejo na senhora a mãe. A mãe. Oh, beleza. Viu? E por isso que eu estou gravando. Pra falar pra você aí, meus amigos, que a Dona Cida tem 89 anos e canta lindamente. E que prazer a Dona Cida ter convivido com a família do Daniel, com os irmãos dele, ensinando ele a tocar o violão, né? E que era... Eu tenho certeza que era prazeroso demais estar junto com eles na música, que a senhora deve ter presenciado isso. A senhora me contando, né? A senhora me contou que a senhora gostou muito, né? Então, muito obrigada pela entrevista que a senhora está dando pra mim, que eu não sou repórter, não sou nada, mas eu vou agradecer a senhora por essa honra. Tá bom? Obrigada, viu, Dona Cida? Fiquem com Deus.